A CIDADE NO BRASIL Zéco! Pelo fundo, era Zéco! Zéco! Os primeiros ataques que a gente sofreu foi nós, aqui no canto da porteira. Eu fui atingido aqui, por isso que eu fiz a minha casa aqui, hoje eu estou aqui. Eu fui atingido aqui, e o Claudio foi atingido lá na porteira. Os fazendeiros foram presos apenas dois meses e já está solto. Nosso território é 55.600 hectares, e hoje a gente ocupa, não chega a 3.000 hectares, é 2.000 e poucos hectares que a gente ocupa. Tem muito hectare que está ainda na posse dos fazendeiros, onde eles plantam milho, soja e também lidam com gado. A CIDADE NO BRASIL Eu fico muito, assim, surpreso com isso. Está na mão dele, nossa terra, e ainda receber esse seguro agrícola. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto